É muito alto ainda Vem Trouxa Vem pro cê ver Ah, ele tá me matando, tá me matando gente Gente, gente, gente Aqui é o que eu tô na merda Fala pra folha, tá? Folha e 5 graveto Gente, eu tô na merda Folha e 5 graveto Vou ficar aqui, ele não gosta de fogueira O que o Dalker falou Eu tô no fogo, comecei a vida a regenera Regenera, regenera Faltam duas só Faltam duas, dois graveto, vou comer Ah, vem então, seu filho da Pra cê ver Tô andando de ré E esse é o Michael Jackson Aquela folha de folha Então toma Então toma Filho da puta Toma filho da puta Trouxa O que você pode tá pegando fogo, gente? Ah Entrou na água Caralho Poxa, ia até apagar, né? Mas se eu apertar C eu tiro, não é? É, não apertei Ah, um dragão de komodo, eu quase matei Ah, tem vários passando aqui Ah, velho, olha essa puta me dando dano aqui Ai, mano, aqui eu tô morrendo, viu Aqui o papai morreu, papai morreu Alguém? 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 Ah Tá, cê caiu? Me comeram aqui, velho Ih, cê tá com pera de pau Eu volto no seu loot e pegue lá, mano Ah, é bem melhor morrer, mano Caralho, que pesco Vou tomar um banhinho aqui, um banhinho top Tem que começar a caçar O cara que se foda, eu vou tacar esses caras no fogo Se eu tacar o corpo ali no fogo também virou uma fogueira da porra Fute isolante, seiva da árvore, folha, dente, remédio Porra, já meto de um remédio pra dentro Bebendo a água que o guri tá aqui embaixo, velho Tem peixe aí, a gente pode matar os peixes pra poder ficar lá, né? Que legal Mateu um peixe Mateu um peixe Mateu um peixe E osso? Pra que osso? Pra fazer a arma Tem bicho vindo, tá? Ai, a fogueira já foi pra puta, hein, pá O que aconteceu com a fogueira? Vou colocar pra passar os peixes aqui, tá? Tem osso pra porra aqui, tio, maluco Eu me defendi, velho, essa porra ainda me matou, mano Não quero tomar no cu Não quero tomar no cu Por que que eu consegui me ajudar aqui ou nem? Cadê tu? No chão Como que ajuda? E Se você tiver com a comida cheia, você consegue recuperar a vida Tem um peixe aqui Tem um peixe, eu vou ter um peixe passar Eu não quero ter vida Não quero ver Pode tomar um peixe um pra cada E aí, uma vagabunda Cara, osso cara tá bom mesmo de braço, hein? E pra pegar o tronco, eu tenho que levar o tronco até aí? Pra fazer a fogueira, né? Por exemplo Por exemplo, se você colocar no chão, você vai apertar B, né? Aí você vai escolher a fogueira que você quer Você vai clicar nela Vai posicionar onde você quer Aperta aí Eu tenho que estar sem o tronco na mão, né? Eita porra, isso aí deve ficar invisível assim, né? Aí você só traz os produtos que você quer Um graveto nós temos uma fogueira vertical, tá? A gente tiver um graveto aí e colocar ali, eu agradeço Ah, eu vou colocar essa fogueirona de novo, tá? Tá certo, né? Como que coloca nela? E, né? Isso Ué? Não tá indo Aí? Caralho Não tinha mais... Isso aí E aqui eu tô colocando... Não, não, não Pai gente, vamos que acabamos com o bioma aqui, né? Eu tenho que rodear a árvore pra ela cair ou eu posso ficar só batendo? Não, só batendo Ok Deixa eu pegar um... Vou pegar a árvore na minha frente, seria da hora Não é carinho Eu vou ficar no banheirinho do jogo pra eu poder me proteger dos perigos no cló, carinho Comenta aí E aí Vai chover gente, que merda É Morro que o bicho não vem, né? Morro que o bicho não vem, né? Tem duas madeiras aqui comigo, louco E aí Madeirona? Pegou, não pegou? Já foi? Não sei Ué? Tem uma campainha aqui? Caralho Ah, é outra coisa, eu voltei Se por um acaso, no último caso A gente começar a virar canibal A gente vai pegar uma doença do canibal Fica rindo Tem que parar Tá muito frio, fica em volta da coelheira É Tá frio para um carajo Tá frio para um carajo Tá frio para um carajo